Bom dia, amigos. Bom dia, alunos. A blusa foi um presente do meu amigo Lucas Lobeira, né? Obrigado aí, Lucas. Mas a blusa é... ela é trampista. Então, bom dia, alunos. Bom dia, amigos. Eu estou fazendo esse vídeo para falar do social imperialismo. O que é social imperialismo? Porque eu vi que não há nada em português. Achei um vídeo no Wikipedia, achei um link no Wikipedia e achei um vídeo no YouTube em inglês. Então, o que é social imperialismo? Esse termo está dicionalizado. Ele se refere aos debates na Alemanha no final do século XIX e começo do século XX. Existiam, então, social-democratas, até de vocabulário marxista, que eram socialistas de boca e imperialistas na prática. Apoiavam as invasões e dominações coloniais da Alemanha na África Oriental, Tanzânia, Camarões, onde hoje são esses países, onde são Namíbia, Tanzânia, Camarões. A Alemanha também tinha colônias na Polinésia e uma parte da Papua Nova Guiné. Então, para poder aliviar as tensões internas, a Alemanha fazia uma política social mais próxima do bem-estar social, com ampliação das escolas públicas, mas tinha uma rede de proteção social, mas, para garantir essas concessões, a classe trabalhadora explorava países pobres. Então, até isso, também tem um reflexo ali na Segunda Guerra Mundial, quando esses social-democratas da Segunda Internacional, que o vocabulário marxista e prático imperialista apoia uma Primeira Guerra, em 1914. Então, ali, se desfaz a Segunda Internacional, o marxismo cai num descrédito até 1917, quando acontece a Revolução Russa, e é a vertente do Lênin que sobe ao poder na Rússia e também passa a ser uma referência internacional de prestígio para o marxismo. E a vertente leninista chama essa vertente da Segunda Internacional, que propõe a participação pacífica pela via parlamentar e, na prática, apoiava o imperialismo, usando de boca o vocabulário marxista, de revisionista. Então, o social-imperialismo está bastante marcado pelo grande debate ali nos anos 60 de Mao Tse-Tung, do partido chinês, com a União Soviética de Khrushchev. Então, a União Soviética foi denunciada como social-imperialista e Mao Tse-Tung foi até mais longe, uns anos depois, chamando a União Soviética de uma ditadura semelhante a um hitlerismo. Então, vamos prosseguir. Se alguém mais quiser saber sobre social-imperialismo, eu traduzo o verbete da Wikipedia. Tá ok? Boa tarde.